Produtores de bovinos ganham um prazo a mais para comunicar a vacinação do seu rebanho. E é sobre este assunto hoje que estamos até uma ideia para falar com o veterinário, o Nobu, que vai estar explicando os prazos que foi dado aí para os produtores devido à greve. Mas já se venceu também o prazo da vacinação contra a febre aftosa. É isso mesmo? É, correto, Lu. A vacinação contra a febre aftosa, ela teve que ser feita até o dia 31 de maio, sem alteração da data. A comunicação dessa vacinação de febre aftosa é que ela se estendeu até a data de ontem, dia 11, em função da greve dos servidores do INDEA. A outra vacinação contra a brucellose, ela se estende até sexta-feira, dia 15. Bom, e é importante que os produtores ficam orientados sobre esta questão, que é o prazo, né, da comunicação dessa vacina. Correto. É importante salientar que, mesmo passado o prazo, o pecuarista tem que vir fazer a sua comunicação de vacinação contra a febre aftosa, mesmo fora desse prazo do dia 11, sofrendo a ascensão de ficar bloqueada a sua ficha por 30 dias. Mas, quanto antes ele fizer essa comunicação, os 30 dias vence mais rápido. Bom, Nobu, e qual seria a penalidade que esse produtor poderia ter na não comunicação da vacina? A penalidade maior é a de que o cadastro desse produtor, ele fica bloqueado, né, por 30 dias para qualquer atividade que ele resolva fazer. Tipo, vender os animais e, antes de vender, tem que fazer o GTA. O GTA fica bloqueado até vencer os 30 dias. Ele não pode fazer nenhuma atividade nesse sentido. Lógico que, tirar o saldo, vir aqui, pegar o extrato do gado, isso não impede. Mas, a comercialização do gado fica bloqueado por 30 dias. A questão de multas? A questão de multas é para quem não fez a vacinação. Dentro do prazo ou fora dele. Quer dizer, quem não fez a vacinação vai ter a multa de 2,25 PF por cabeça não vacinada. E qual é a orientação hoje que o INDEA pode estar passando para esses produtores? É, buscar vir ao escritório do INDEA o mais rápido possível para fazer essa comunicação, tanto da febre aftosa quanto da brucellose, que vence agora, na sexta-feira, dia 15, essa comunicação. E lembrando que, a partir do dia 1º de julho a 31 de dezembro, já estamos na segunda etapa da vacinação contra a brucellose. Tá, então, todas as informações aqui diretamente do INDEA do nosso município de Querência, para você, produtor, ficar atento sobre tudo que acontece aí no meio rural. Voltando aos estúdios da TV Querência.